Oi meninas, tudo bem? Eu não ia fazer esse vídeo hoje, eu ia deixar pra sexta-feira, que é o dia que eu tenho a minha consulta pré-natal. Mas como eu tinha algumas novidades pra contar pra vocês, eu falei, ah, eu tenho que contar, porque eu fico me segurando aqui, eu adoro compartilhar. Ontem eu fui fazer meu último exame de sangue, assim, espero, né, uma batalhada de exame de sangue que o médico pediu. Então é o hemograma completo, TSH, VD, VDH, ai, a VD é alguma coisa, não lembro agora, é... Ah, enfim, um monte, um monte lá, não lembro agora, fugiu. E o coagulograma completo, que pra quem não sabe é aquele que fura, né, alguns furam no dedo, outros furam na orelha, fazem tipo um furinho assim e ficam contando pra ver quanto tempo demora pra parar de sangrar. É uma tortura, né, mas enfim, não dói, né, mas ela deu só uma espetadinha assim e ficou contando quanto tempo demorou pra parar de sangrar. Só ficou ardendo assim um pouquinho porque eu sou fresca, né, sou chata. Aí, enfim, fiz o exame de sangue, né, fui com o meu sogro, daí a gente saindo de lá, a gente foi tomar um café, aquele drama de sempre, gente, toda vez eu passo mal, aquele mico, né, minha mão ficou toda suada, aquela coisa toda, cai minha pressão, é, aquele vexame de sempre. Mas enfim, deu tudo certo, sobrevivi. E, voltando, fui com o meu sogro, né, saindo de lá, a gente foi tomar um café e de lá a gente foi pra minha outra. Aí eu cheguei um pouquinho adiantada, né, inclusive eu conheci uma pessoa muito legal lá, fiquei conversando com ela um tempão, é uma história, ela me contou uma história muito triste que eu não quero comentar agora mesmo porque a história não é minha, não quero ficar passando pra frente como fofoca, né, ainda mais quando se trata do sofrimento de uma outra pessoa. Mas enfim, acabei até adicionando ela no Facebook, ela é muito legal, muito bacana. E aí eu sei que entrei, né, numa sala de ultra, com uma médica que eu já tinha feito uma outra vez, uma senhora. E aí eu fui, deitei, né, tava lá na maior expectativa, né, até onde eu tô acompanhando pelo Baby Center. Ontem eu faria 37 semanas e de acordo com o Baby Center, era pra mim a bebê tá por volta de 2,9 kg e até 50 cm, né, que é a média. E a gente sabe que nunca, nunca é isso, né, geralmente é menos ou é mais. Enfim, deitei lá, fiquei conversando com a médica e tal, né, antes dela começar o exame. E eu super ansiosa pra ver o quanto ela tinha crescido, que a gente sempre, sempre quer, né, que o bebê esteja se desenvolvendo bem e esteja tudo bem. Aí, gente, olha, eu confesso que eu levei o maior susto da minha gravidez até agora. Primeiro, o primeiro, claro, foi o resultado positivo, né, que era o que eu tão sonhava. O segundo foi o fato de eu saber que era uma menina, que eu levei um susto, que eu achava, que eu jurava que era menina. E o terceiro susto foi ontem, né. Eu virei pra médica e falei assim, e aí, doutora, né, quanto tá pesando a minha menininha, né? Eu falei, será que já chegou pelo menos uns 2,9 kg? Aí ela fechou o sorriso, olhou assim pra mim bem sério, e ela falou assim, 2,9 kg? Sua bebê é enorme, ela tá com 3,650. Gente, eu grudei na cadeira, né, eu, o quê? Eu, como? Não, 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 tá errado, doutora, imagina como. Ela falou, não tá errado, não. Ela falou, olha o tamanho da sua menininha. Ela falou, olha, ela tá enorme, enorme mesmo. Ela falou, quanto tempo você falou que você tá? Eu falei, ah, 37, né, de acordo com a minha última menstruação e a minha primeira outra. Hoje eu estaria completando 37 semanas. Ela falou, não, 39 semanas. Gente, tá dando diferença de duas semanas na minha outra. É por causa do tamanho do bebê, né? O meu obstetra já me explicou isso. Então, assim, o tamanho que ela tá agora equivale a um bebê de 39 semanas que tá pronto pra nascer. Gente, eu levei um susto tão grande, mas tão grande. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu falei, meu Deus, tá explicado por que que a minha barriga tá pesada desse jeito? Tá explicado por que de tanta dor, né? Tantas dorezinhas chatas que eu sinto nas costas e tudo? Aí, nossa, aí a médica começou a fazer o exame. Ela falou assim, Raquel, você tá ótima. Você ia beber. O batimento dela tá 160. Tá muito bom, considerado, né, pra fase. Ela me mostrou assim na tela. Tá com bastante líquido. Bastante líquido mesmo, amniótico. Aí eu expliquei pra ela que eu bebia bastante água. Ela falou que era ótimo, que eu tinha que beber mesmo. E, gente, por incrível que pareça, ainda tem espaço pra ela crescer. Eu olho, às vezes, pra minha barriga e falo, mas como que tem espaço, gente? Não tem mais onde caber nem aqui dentro. Ela falou, não, tem sim. Olha, aqui tá um espaço preto. Aqui tem bastante líquido. Ela tá ótima. A placenta já tá no grau 2. Quer dizer, já tá chegando a hora, né? Quando chega no grau 3 é porque ela já não tá mais fornecendo nutrientes, né? Pro bebê. E ela falou que tá tudo perfeito, gente. Tá tudo, tá tudo assim, prontinho. Ela já tá pronta pra nascer, praticamente. Aí ela começou a brincar comigo. Ela falou assim pra mim, você pretende ter parto normal? Eu falei, é, doutora, eu pretendo, né? Mas, diante dessa notícia, agora eu fiquei com medo, né? Falei pra ela. Aí eu já logo percebi que ela já era contra, né? Ela falou assim pra mim, é, você é corajosa, hein? Se você tiver um bebê desse tamanho, de parto normal, ela falou, vai estragar o playground. Aí eu dei risada, eu falei, ai meu Deus do céu, ninguém merece. Eu falei assim, mas, doutora, considerando o fato de eu estar com 37 semanas, até chegar a 40, que tamanho que ela vai ficar? Ela falou, olha, se você chegar a 40 semanas ou passar, no ritmo que você tá hoje, ela vai nascer com mais de 4 quilos. Gente, eu gelei. Aí eu fiquei imaginando a minha amiguinha aqui embaixo. Falei, como é que eu vou parir um bebê desse tamanho? Meu Deus do céu. Começou a me dar um desespero, me dar uma agonia. Eu sei que eu não vou abrir mão. Por enquanto, eu ainda vou insistir nesse sonho, né? De tentar o parto normal. Mas eu confesso pra vocês que eu me assustei quando eu soube o tamanho da bebê, né? Porque eu levei um susto porque eu jurava que pelo fato de eu me alimentar mal, a minha bebê não ia estar tão bem nutrida desse jeito. Mas ela falou que não tem nada a ver, né? Quer dizer, não tem nada a ver. Tem, né? Mas ela falou assim, não, ela tá muito bem. Ela me mostrou um exame assim, o rostinho dela, gente. Ai, me apaixonei. Ela tava com a mãozinha assim, sabe? Apoiada no rosto. Exatamente do jeito que meu marido dorme. Que às vezes ele põe o braço assim, tem mania de dormir com o braço assim no rosto. Igualzinha a neném tava no vídeo. Falei, gente, a cara do pai. Uma bochecha grande, gostosa. Tava com a boquinha assim, de coraçãozinho aberta. Ai, linda, gente. Linda, me apaixonei. Ai, a médica falou, ai, gente, ela vai ser linda. Ela vai ser linda. Aqueles papos, né? Que não sei se fala pra todo mundo. Deve falar, né? Ai, ela falou assim, olha, boa sorte pra você. Vai dar tudo certo, tal, né? Mas ela me deixou com essa dúvida, né? Eu falei, caramba, parto normal de uma bebê grande, né? Eu já tava meio assim com o meu médico, né? Já tava com aquela história do corte do perímetro. Pra anestesia. Ai, depois vem essa bactéria que eu tô, né? Que eu vou precisar tratar. Ainda não peguei o exame de urina. Eu vou pegar daqui a pouquinho na internet. Que eu quero ver se já saiu. Que provavelmente eu devo estar com alguma coisa também. Ai, agora o bebê grande? Gente, o que que meu médico vai falar? É agora que eu vou saber se realmente ele é cesarista ou não, né? Ai, eu sei que tá bom, né? Fiquei, fiquei assim, feliz com o tamanho dela, né? Ao mesmo tempo que eu fiquei assustada, eu fiquei muito feliz. Quando eu cheguei em casa, aí é a primeira coisa, né? Você começa a ouvir, né? As histórias das pessoas falando... Você é muito corajosa, minha sogra, né? Nossa, você é corajosa. Você ainda vai querer fazer parto normal? Essa neném vai te rasgar inteira. E é muito perigoso pro bebê. Ela vai se asfixiar. Você tem que marcar uma cesárea. Ai, gente, eu ouvi cada coisa. Eu ouvi cada coisa. Não só dela. De muitas pessoas, assim, que eu sou louca em insistir no parto normal. E eu sei que não é bem assim, sabe? No grupo das meninas que eu participo lá no Facebook, algumas mães até vieram compartilhar comigo que já tiveram parto normal. De bebê de... Teve uma que falou com uma bebê de 4,1kg e nem laceração teve. Ai, muitas me consolaram e falaram, Raquel, fica tranquila, vai dar conta do recado, tal, né? Até a Carol, que a Carol é uma graça, brincou comigo, falou que a minha amiguinha ali embaixo vai dar conta do recado. Ela usou outro termo, não vou falar agora. Então, assim, é... Eu sei que a mulher tem passagem, né? Mas eu confesso que eu tô um pouquinho assustada. Tô assustada ainda, mas eu não desisti. Não vou desistir. Sexta-feira é minha consulta agora. Eu quero ver o que o meu médico vai falar. E dessa vez eu vou ter companhia, né, gente? Na minha próxima consulta, que a minha sogra vai entrar comigo. Então, eu tenho um fundo de esperança que ele ainda assim não vai desistir do parto normal e vai falar alguma coisa pra acalmar ela. Porque ela tá tentando a todo custo fazer com que eu mude de ideia. Ela tá achando que é loucura. A minha cunhada também tá achando que é loucura. Meu marido, ele já tá um pouquinho receoso também. Ele começou a ver casos na internet. Essa internet é uma... Desculpa, o termo é uma desgraça. Ele começou a ver casos de bebê que morreram em parto porque eram grandes. Ai, gente, olha, é difícil. É difícil. Se realmente eu quisesse parto normal, vou ter que lutar muito. Vou ter que lutar muito, contar com Deus mesmo, com um bom profissional que me apoie. Porque a família mesmo tá difícil. Tá bem difícil. Minha mãe não. Minha mãe não porque... Eu não sei se eu comentei com vocês, mas no meu parto eu nasci sentada. Eu nasci com 3 quilos e 400 alguma coisa, parece. E eu nasci sentada. E minha mãe... Imagina isso. Há 29 anos atrás, gente, isso aí era uma loucura. E minha mãe sobreviveu. Poxa, tudo bem que foi uma imprudência dos médicos eu ter nascido sentada de parto normal. Mas nasci. Então, quer dizer... Tem bebês que nascem grandes de parto normal e não é assim também, né? Como estão falando. Então, eu vou tentar, gente. A todo custo, eu vou tentar. Eu vou ver como o mestre vai falar sexta. E aí, depois eu conto pra vocês o que que ele falou. E é isso, gente. Eu tô aqui toda assustada. Tá aqui assustada. Eu olho pra minha barriga toda hora e eu fico... Ah, meu Deus, é por isso. Tá explicada. E de ontem pra hoje eu comecei... Eu não sei se é psicológico, mas acho que não. Eu comecei a sentir umas dorzinhas, assim, aqui atrás, sabe? Nas costas. Do cox que fala. Mas não é o tempo inteiro. E não é regulada, assim, sabe? É ritmada. É uma fisgadinha que nem eu sentia no quarto mês de gestação. Que era na bacia. Que na época o meu médico me falou que era a minha bacia que tava abrindo pra encaixar o bebê, né? Que era o peso do bebê. Então, agora eu não sei se realmente eu já tô começando a dilatar. Ou se é realmente o peso da bebê que tá pressionando. Eu não sei o que é. Eu vou perguntar na sexta pra ele, né? Aí eu falo pra vocês o que ele me falou dessa dor. E aproveitando o vídeo também, gente, eu queria mostrar pra vocês o que eu comprei ontem. Duas coisinhas que eu comprei, tá? Nada a ver com o assunto, mas eu lembrei. Eu comprei ontem, por indicação de várias meninas, essa colônia aqui da Hora do Sono. Gente, é muito cheirosa. Só que, sinceramente, eu achei um pouquinho forte, tá? Ele é bem doce, tá? E eu acho que quem for usar tem que colocar bem pouquinho. Porque o cheiro dele é bem... Chega a ser um pouquinho enjoado, tá? Então tem que colocar pouco. Aí aqui tá falando que é pra hora do bebê dormir mesmo. Que é a calma, aquela coisa toda. Comprei. Eu vi vários vídeos falando, elogiando essa linha Hora do Sono. E eu quis provar, né? Eu quis experimentar. E comprei também, gente, essa aqui. Essa fralda aqui. Baby sack. Né? Da galinha pintadinha. Eu vou mostrar uma pra vocês. Tá? Eu achei ela muito pequenininha. Por ser P. Tamanho P. Eu comprei. Uma laje com 28 fraldas. Gente, eu paguei 9 reais. Eu achei muito barato. Tá? Como eu já ouvi várias... Várias indicações, eu quis comprar. Então, gente, ó. Aqui atrás ela tem a cintura elástica. Tá vendo? O toque dela é muito parecido com o da turma da Mônica. Da Huggies, né? Bem parecido. A barreira é enorme. Olha. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. É bem grande a barreira. E ela tem o algodão até a parte de trás aqui, olha. É todinha. Não fica aquele vão assim enorme, entendeu? Tem bastante gel de absorção. Tá? Tem a faixinha verde aqui atrás, né? Que é onde fica o gel. Que eu acho que vai ser muito bom. E ela é linda, né? Ela é toda enfeitadinha. Tem aqui os desenhos da galinha pintadinha. E aí eu quero testar, né? Eu abri pra ver, né? Que eu tava super ansiosa pra ver. E eu dei uma fralda pra minha cunhada, que teve bebê agora, né? Eu falei, faz o teste pra mim, né? Usa, vê o que você acha. Aí agora de manhã ela ligou, falando que ela adorou. O bebê dela tem 15 dias, né? Minha sobrinha. Ela falou que adorou a fralda, que é muito boa. Só que como ela ainda é muito pequenininha e faz aquele cocô toda hora, não dá pra saber se segura tanto assim o xixi, né? Mas ela falou que gostou muito. Apesar de ser um pouquinho pequena. Então, gente, eu indico. Mas pra quando o bebê é bem pequenininho o tamanho P. Porque eu achei que é um pouquinho menor que as outras fraldas de tamanho P. Aqui tá dizendo que é até 6 quilos. Eu não sei se vai realmente até 6 quilos. Isso é uma coisa que eu só vou saber depois que a Lissa nascer e eu testar. Tá? Depois eu dou um feedback pra vocês. Mas essas são as duas coisinhas que eu comprei ontem. E é isso, meninas. Na sexta eu volto, tá? Pra contar pra vocês como é que foi a consulta. Com certeza eu vou ter alguma novidade. De boa ou mal, mas eu vou ter. Aí eu volto. Volto pra contar pra vocês, tá? Um beijo. Até a próxima.